A Scott Consultoria realizou nesta semana o encontro de pastagens em Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. Durante o evento, que contou com a cobertura do canal do Boi, Gustavo D'Ângelo conversou com o diretor analista da Scott Consultoria, Alcides Torres. O assunto, um balanço geral da edição deste ano do evento, que trouxe recorde de público e importantes estudos para a pecuária. Mais um encontro de intensificação de pastagens da Scott Consultoria terminando. E eu estou aqui com o anfitrião, Alcides Torres, que vai fazer um balanço para a gente dessa edição de 2023. Bom, eu sou suspeito para falar, mas balanço positivo, recorde de público de novo, público de alto gabarito, sabe? Perguntas interessantíssimas em todos os blocos. Foi um, vamos dizer assim, um astral extremamente positivo, apesar dessa crise que a gente passou ao longo desses meses, desse ano todo, né? Mas a gente, nós aprendemos muito sobre a intensificação da pastagem, da gestão desse processo das próprias fazendas, da gestão de pessoas. Falamos de mercado, é claro que foi a parte que eu mais gosto. E hoje a gente está, nesse término de evento, falando sobre a digitalização dos sistemas e de como a gente usa toda essa inteligência digital de tal forma que isso proporcione resultados melhores. E é impressionante como os números melhoram a gente fazendo pouquíssima coisa nesse sentido. Alcides, o que o pessoal, o que os produtores rurais levam daqui? Leva um monte de dúvidas, viu? Porque as palestras são drops, são pastilhas de conhecimento, porque não dá mesmo para, não é uma aula, né? São dicas. E aí a gente vê isso pelas perguntas, né? Então as pessoas, a gente desperta desafios, desperta dúvidas, e aí cada produtor dentro do seu ambiente de trabalho vai procurar as soluções que ele achar mais adequada. E além das palestras, tem uma interação muito grande, né? Entre os participantes, as empresas que estão presentes aqui, um network também, isso é muito importante, né? É, a gente não pode esquecer que a gente veio de um período de pandemia, de isolamento social, e isso é, a gente pode dizer que o isolamento social é quase que anti-humano, e a troca de experiência, vamos dizer assim, tanto é que a gente faz vários intervalos com música agradável, com comida saborosa, etc., porque as pessoas conversem à vontade, a gente ainda faz uma noite de confraternização para as pessoas conversarem. E sim, o tanto é que a gente até teve alguns pedidos para identificar, a gente teve 18 estados aqui nesse evento, e o Paraguai também, o pessoal do Cone Sul, para a gente identificar para eles se reunirem, porque, poxa, eu sou do Rio de Janeiro, eu fiquei sabendo que tinha mais gente do Rio aqui e não achei. Então, para a gente fazer uma divisão, pelo menos no primeiro dia, para que as pessoas no primeiro dia se encontrem, e aí também troquem experiências relativas ao seu estado com relação à produção de capim, à produção pecuária. Qual que é o próximo evento da Scott? O próximo evento é o encontro de analistas, que acontece lá em São Paulo, no dia 17 de novembro, vai lá no Cubo, lá de São Paulo, e a gente reúne ali analistas de mercado, e a gente vai ter uma retrospectiva do que aconteceu, e fazer uma perspectiva para o ano que vem, nesse encontro é visando investimentos e qual o tamanho do risco que a gente vai correr. Perfeito, Scott. Obrigado pelo convite, muito obrigado, e estamos à disposição também quando precisar. Obrigado pelo canal do Boi, velho parceiro aqui da Scott Consultoria, e sucesso para vocês também, muito obrigado. Valeu, obrigado. De Ribeirão Preto, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.